Vem, vem com o meu cheiro do chão, vah Vem, pra ter de cantar o ar Vem, traz a corte e a caçamba Vem com toda a sua ruamba Pra levar outra vila sem bala Vem, deixa ouvir os segredos do chão, vah Vem, pra ter de cantar o ar Vem, traz a corte e a caçamba Vem com toda a sua ruamba Pra levar outra vila sem bala Vem, deixa ouvir os segredos do chão, vah Vem, deixa ouvir os segredos do chão, vah Vem, pra ter de cantar o ar Vem, traz a corte e a caçamba Vem com toda a sua ruamba Pra levar outra vila sem bala Vem, pra ter de cantar o ar 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 Vem, traz a corte e a caçamba Vem, pra ter de cantar o ar 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 Vem com toda a surra do âmbar Pra mim a luta que vai ser papai Vem, deixa ouvir os segredos do samba Vem, pra gente cantar o lar Vem, traz a corde e a caçamba Vem com toda a surra do âmbar Pra mim a luta que vai ser papai